Opa, fala aí pessoal, beleza? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo E nesse vídeo pessoal, vai ser um vídeo bem rapidinho mesmo, tá? É somente uma dica que eu queria dar a vocês Que eu vejo aí que muita gente usa a Mixamo, né? Gosta aí de utilizar os personagens da Mixamo, as animações que ela tem E gostaria também de aplicar objetos, acessórios Armas ao personagem aqui dentro da Mixamo Pois elas gostariam de ver ali os seus acessórios, as suas armas Anexadas ao personagem dentro aqui da Mixamo Já com as animações funcionando E elas não sabem como fazer isso E também elas gostariam de aplicar materiais e texturas Dentro aqui da Mixamo e ver os seus personagens ali Com o material que elas colocaram A textura que elas colocaram ao personagem, tá? Então a gente vai aprender isso nessa aula Mais uma dica rápida aí Pra poder sanar dúvidas de vocês, beleza? Então vamos começar aqui, né? De forma bem simples Baixando um personagem aqui Então eu vou procurar aqui um personagem Eu vou escolher essa aqui, ó Essa Arissa, tá? Que ela é uma arqueira, né? A gente vai baixar aqui gratuitamente um modelo aqui de arco Pra gente anexar aqui ao personagem, né? Essa personagem aqui E também quando a gente for importar A gente já vai importar ela com as texturas de volta, né? A gente vai importar novamente o personagem com as texturas Pra você ver o personagem já texturizado aqui No caso, ela já vem com a textura, né? Pois ela já é um preset aqui da Mixamo Porém, quando você for importar o seu próprio personagem Ele não vai se encontrar assim, desse jeito Com textura Ele vai encontrar uma cor sólida, né? Branco, cinza Que é o padrão, né? De personagens que não estão com texturas aqui dentro Então a gente vai aprender isso também, tá? Então vamos lá Eu vou baixar essa personagem aqui E a gente vai utilizar o Blender pra fazer Esse... Pra anexar o acessório ou a arma Aqui na mão da personagem, beleza? Então vamos lá Eu vou baixar aqui a personagem Vai ser em T-Pose mesmo Formato FBX, tá? E também, enquanto baixa aqui Eu vou vim aqui nesse site, né? CGTrader Né? E eu vou baixar aqui o modelo de arco Então eu vou escrever aqui BOW Vou marcar aqui a caixinha free, né? Porque É o que a gente quer Um modelo de arco gratuito E temos aqui Esse modelo aqui, ó Então é esse que a gente vai utilizar, tá? Pra fazer o nosso tutorial Nossa aula aqui de hoje Nossa dica, né? Porque esse é bem simples, tá? Só É... Questões aí de conhecimento, tá? E garanto aí que seja bem útil Que vai ser bem útil pra vocês, né? Apesar de não ter muita utilidade, né? Porque você só vai ver Só é um preview, né? Se você vai ver essas animações lá dentro da Mixamo Mas Você vai ver o seu objeto anexado a ele Dentro da Mixamo Isso é uma coisa boa, né? Então vamos lá Eu vou baixar aqui o BOW And ARROW O ZIP Que vem em todos esses arquivos aqui, tá? Então beleza Posso fechar isso aqui Então eu criei uma pasta aqui Agora eu vou jogar esses arquivos pra cá Q E ARROW E beleza Então eu vou extrair esses arquivos E excluir Então agora temos a ARROW O FBX do arco, tá? E as texturas Então Eu vou importar essa ARROW Aqui pro Blender, tá? Ele não precisa Eu vou excluir aqui os objetos do cenário Ele não precisa estar aqui em modo Métric, tá? É só um exemplo dentro da Mixamo mesmo A gente não vai utilizar ARROW E eu vou importar essa modelo pra cá Tá? Então Aula Mixamo E ARROW 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 Então ele vai ter esse monte aqui de De Ents Eu vou excluir tudo Beleza Então temos aqui os ossos E A malha Então eu vou entrar aqui no modo de textura E você vai ver que está branco Porque É A textura não está É Aqui no menu De UVs Aqui de imagem, tá? Então por isso que fica aqui nessa cor Sólida Então eu vou importar Eu vou anexar o arco aqui E aí depois a gente vai exportar as texturas junto, tá? Então eu vou importar o arco pra cá Então Import FBX Vou importar aqui o nosso arco Tá? Eu vou guardar aqui E está aqui O nosso modelo de arco Então como ela já tem, né? A aljava aqui Então eu vou excluir essa aljava e essa flecha E só vou utilizar o arco mesmo Então eu vou Primeiramente mudar esse ponto pivô Que está aqui na base Eu vou entrar no modo de edição do arco E vou descer aqui o arco E centralizar Essa parte aqui do arco Nesse ponto aqui Que seria o ponto pivô Do arco, tá? Então ele está aqui no centro Então ele vai fazer esse movimento aqui Tá? E agora eu vou Rotacionar aqui Apertando a tecla R Mais a tecla X E mais 90 Pra deitar o arco E vamos posicionar ele Bem aqui na mão Da personagem, certo? Então beleza Posicionei aqui o arco Na mão E agora vamos anexar Esse arco aqui Aos ossos Para que ele Possa reconhecer Esse arco Dentro da mixamba Então eu vou vir aqui no osso Clicar sobre o osso Eu posso excluir aqui Esses keyframes Vindo em dopsheet E deletando com X Delete keyframes, tá? E beleza Então limpa aqui O nosso timeline Então eu vou clicar Nos ossos Eu vou vir em Pose mode Eu vou selecionar o arco Vou selecionar esse osso aqui da mão Tá? Que é que faz esse movimento aqui da mão Então eu selecionei o arco Com shift Vou selecionar o osso da mão Vou dar um ctrl-p E vou selecionar essa opção aqui Bone Beleza? E quando a gente for mover aqui os ossos O osso da mão Você nota que Ele já mexe o arco Ela já mexe aqui E consegue mexer o arco E toda a hierarquia Que a mão está linkada Todo o restante Se você movimentar Ele movimenta o arco também Porque a mão Como faz parte Dessa hierarquia aqui Que segue O arco também Ele vai seguir Pois está anexado A mão Então Recapitulando Seleciona o arco Seleciona a parte O osso que você quer Anexar Ataxar Né? Com shift Seleciona o osso Lembrando que ele Tem que estar em modo de pose Tá? Seleciona a parte Que você quer anexar Então tem que ser primeiro o arco E depois o osso Que você quer anexar E ctrl P E seleciona a opção Bone Tá? Que aí ele já anexa Esse arco aqui A personagem Então pronto Terminamos aqui Agora vamos Detectar A textura Dentro da Mixamo Então Personagens dentro da Mixamo Né? Eu vou até abrir aqui novamente Então Essa personagem Ou qualquer outro personagem Aqui dentro da Mixamo Ele já vem com as texturas Já incluídas No personagem Então não vai ter Nenhuma pasta Nada que Referencie Essas texturas Então ela está Inclusa Já diretamente No personagem Tá? Mas quando você vai Reimportar esse personagem E vai importar de volta Aqui pra Mixamo Se você não tiver as texturas Ele não vai funcionar Ele não vai identificar Essas texturas Que está já anexada A personagem E você vai ficar Sem ver as texturas Dentro aqui da Mixamo Tá? Então pra ver Essas texturas Dentro aqui da Mixamo Você precisa Primeiramente Arrumar aqui o material Então você selecionar Algumas partes Aqui da personagem E vou corrigir aqui Se tiver alguma coisa Se tiver em translúcido Se tiver em modo mirror Desativa tudo aqui E só deixa aqui O diffuse em 1 E o especular Você pode colocar Qualquer valor aí Eu vou colocar 0 Um valor aqui Na metade Um 0.5 Tá? E eu posso conferir As demais Os demais materiais Aqui da personagem Então eu vou conferir Aqui o rosto Os olhos Ver se tem Alguma Algum material aqui Que esteja translúcido Então não tem nenhum Então agora Vamos vir aqui No material Do arco Então clicando Sobre o arco Você também tem Você pode ver também Algumas texturas Já inclusas aqui No arco Também né Já está incluso E também Na personagem Ela já vem Com as texturas Inclusas Tá? Já estão anexadas Então eu só vou Corrigir mesmo aqui Os materiais E vou desabilitar Essa transparência Aqui E se tiver o mirror Também eu desativo Esse mirror Tá? Pra ele dar um efeito Legal dentro Da mixama Então as texturas Pro arco A gente já tem Aqui na nossa pasta Certo? Então já está aqui Então temos aqui Um arquivo Marmoset Eu posso excluir Então nós temos aqui As texturas principais Do arco Porém a gente não tem Nenhuma textura Pra personagem Então vamos Exportar as texturas Que já estão inclusas No personagem Somente para referenciar Né? Numa pasta Que quando a gente For jogar Esse arquivo Compactado Dentro da mixama Já vai funcionar Tudo junto Tá? Então vamos selecionar A mesh Da personagem Algum material Né? Vou vir aqui Na guia De UV Imagem Vou abrir aqui Qualquer textura Dessa personagem Aqui Então abrir a primeira E vou exportar Essa textura Vindo em Image E save As image E vou vir aqui Na nossa pasta Aula mixama Vou abrir aqui Expandir Né? As imagens As texturas E aqui na guia De configuração Das imagens Eu vou colocar O modo de compressão Em zero Né? Pra ter um pouquinho Mais de qualidade Né? Pra pegar aí O máximo de qualidade Da textura E vou salvar Esse arquivo Então vou fazer aqui Com a outra Textura Que é o normal map Então eu vou exportar Isso aqui Eu vou salvar Tá? Como File 2 Né? E vou zerar aqui Também A compressão Salvei E vou vir aqui Nessa última E vou exportar Aqui Eu vou salvar A imagem Modo de compressão Zero As demais Não precisa Pois elas fazem Parte do arco Tá? E a gente não precisa Pois a gente já tem As texturas Já inclusas Tá? E agora já temos As novas texturas Que é A da personagem O normal map E Algumas outras partes E beleza Então já temos aqui Agora Vamos Exportar A personagem Juntamente com o arco Então eu vou Deixar tudo Em modo objeto Os ossos A malha E o arco Seleciona tudo File Export FBX Vou salvar aqui Na aula Mixamo Vou marcar a caixinha Selected Objects Armature E juntamente Com a mesh Geometry Eu vou deixar aqui Em face E armature Eu vou desativar A caixinha Edge Leaf Bones Vou selecionar Esse modelo Aqui Da Arissa Eu vou Reescrever O objeto Substituir E antes Da gente jogar Esse arquivo Eu vou selecionar Todos Eu vou apagar Esse Max Aqui Vou selecionar Todos Menos O arco Todas As texturas E o modelo Da personagem Então seleciono As texturas Dela E seleciono As texturas Do arco Vou vir com o botão Direito em cima Do nome dela Ou qualquer outro Arquivo Mas do nome dela Ele vai pegar O nome Que a gente selecionou Que no caso É a Arissa Vou vir aqui Em enviar para E vou escolher A opção Pasta compactada Então ele vai gerar Um arquivo .zip Com o nome De Arissa Então agora sim Eu posso voltar Aqui para Mixamo Upload character E vou arrastar Esse arquivo .zip Vou jogar Aqui dentro Da guia De upload Do personagem Então agora É só aguardar E ver se vai dar Tudo certo E pronto pessoal Já está aqui A nossa personagem Do mesmo jeito Que estava antes Porém Com as texturas Novamente Inclusas Inclusive As texturas Do arco Também Já estão Presentes Aqui também No modelo E também Claro O arco em si Que é o que a gente Queria colocar Na personagem Queria acrescentar Na personagem Sem Modificar Ou alterar Os ossos Dela A gente Só acrescentou Um objeto Aqui dentro Da Mixamo A gente Não alterou Nada Então A hierarquia Dos ossos Dela Está tudo Do mesmo Jeito Inclusive É a hierarquia Padrão Da Mixamo Ela vai direto Não precisa Nem passar Pelo Pelo menu De posição De pontos Para selecionar As partes Que você Quer Dar O Rig Então Já está aqui Já vai direto E também Acrescenta E acaba Acrescentando O arco Junto A personagem Então Está aqui Pessoal Já está pronta A personagem Nova Com o arco Acrescentado A ela E também Com as texturas Para ela E para o arco Então qualquer Animação Que eu for selecionar Que eu for escolher Ela já Aplica Com o Com o arco Então Só não vai funcionar O arco Aqui Mas O objeto Já está inserido Aqui dentro Da personagem Dentro aqui Da mixama Anexado A um Personagem Então Você pode Colocar Qualquer Coisa Qualquer Acessório Desde que Ele não Deforme Que ele não Contenha Ossos Então É isso aí Pessoal Essa foi a Dica De hoje Espero que Vocês tenham Gostado Desse vídeo Dessa dica Foi uma dica Bem simples Mas eu espero Que tenha ajudado Vocês De alguma Forma E se gostou Desse vídeo Peça Que comente Aqui embaixo O que você Achou Desse vídeo E se tiver Mais alguma Sugestão Você pode Colocar Aqui embaixo Nos comentários Também Eu também Peço Que vocês Avaliem O vídeo Também Deixando Aquele Like Aquele Gostei E se For novo Aqui no Canal Peço Humildemente Que você Se inscreva Para não Perder Os próximos Vídeos Nessas Próximas Dicas E as Próximas Aulas Que eu Vou Estar Trazendo Para Vocês Agora A cada Semana Tá ok Então É isso aí Pessoal Obrigado Por Tudo E nos Vemos No Próximo Vídeo